Salve, salve galera, salve, salve torcedor Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos aí de notícias do Palmeiras. Escalação do Palmeiras, Rômulo se machuca em treino e vira desfalque contra o Atlético Mineiro. Próximo jogo agora, pessoal, do Palmeiras, pelo brasileiro, é contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, se eu não estou enganado. Então aí, temos um desfalque do Rômulo, por se machucar no treino. Verdão joga às 20h30 da segunda-feira. O horário foi mudado, eu acho que nos vídeos anteriores eu até falei sobre isso. O jogo seria 21h30, porém, eles alteraram o jogo e foi para as 20h30 na Arena MRV. E deve repetir a escalação utilizada contra o Vasco. O Palmeiras treinou na manhã deste sábado na Academia de Futebol, seguindo a preparação para o confronto contra o Atlético Mineiro, às 20h30 da segunda-feira na Arena MRV em Belo Horizonte. Houve mais uma baixa, contudo, nas opções do técnico Abel Ferreira. O meia Rômulo sofreu uma lesão na coxa direita e ainda no treino de sexta. Iniciou a recuperação no núcleo de saúde e performance. Então, aí, Abel vai repetir, provavelmente vai repetir a mesma escalação contra o Vasco, porém, o Rômulo aí não fará parte do elenco para jogar contra o Atlético Mineiro. Temos alguns desfalques por conta dessa data FIFA aí, por conta de alguns jogadores estarem jogando pelas suas seleções, mas eu acredito que o Palmeiras fará um bom jogo. Veio de vitória, mesmo que seja contra o Vasco, como todo mundo está falando, que hoje não é um parâmetro para comparação, porque o Vasco está vivendo uma das piores fases. Tomou aquele atropelo do Flamengo e mais esse atropelo do Palmeiras. Sei que não foi atropelo não em questão de gols, mas sim de performance dentro de campo. O Palmeiras não teve dificuldade alguma de jogar futebol dentro de campo contra o Vasco, por isso se fala aí um atropelo, né? Ainda mais em chutes a gols, porcentagem de posse de bola e etc e tal. Mas, pessoal, deixa aí aquele like para fortalecer o nosso canal, sempre peço, isso nos ajuda demais a alcançar um público bem maior dentro do YouTube. E se você não é inscrito, aproveita aí a oportunidade, inscreva-se no nosso canal, é de extrema importância a tua presença para a gente estar batendo aí a meta de 50 mil inscritos. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!